Receita de família de bolo de Nescau ou Nega Maluca 2 xícaras de chá de açúcar 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo peneirada 1 xícara de chá de Nescau 1 xícara de chá de óleo 4 ovos 1 xícara de água fervendo 1 pitada de sal 1 colher de sopa de fermento em pó peneirado Em uma vasilha, coloque o açúcar, a farinha, o Nescau, a pitada de sal e o fermento em pó Misture tudo e faça um burado no meio Nesse buraco, coloque as gemas dos ovos Observação, bata as claras em ponto de neve em outro recipiente para juntar no final da receita o óleo e comece misturando tudo muito bem Vá colocando a água fervida e quente aos poucos Agora junte as claras em neve, misturando bem delicadamente para não perder a eração Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 a 35 minutos Para a cobertura, coloque em uma panelinha 6 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de Nescau, 2 colheres de manteiga e 2 colheres de leite Leve ao fogo baixo e assim que derreter a manteiga e misturar os ingredientes desligue Assim a cobertura quando esfriar vai ficar durinha em cima do bolo Coloque a cobertura no bolo ainda quente, espere esfriar e pronto